É muito legal isso, né? Logo na primeira, você sabe que quando não tem muita resposta, você faz uma pergunta e responde com é? Tipo, que a pessoa tem que responder duas vezes, né? Você tá curtindo a balada? Tô, é? Não, não é. Eu falei que eu tava porque eu sei lá. Pô, você já tá indo embora? Tô, é? Pô, acabou de responder que é e você ainda vai e pergunta de novo. É mula ambulante. Solta. É muito, muito bagunça. Pausa, esse é muito gênio. Olha onde ele vai. Nossa, acabamos de entrar, é muito, muito bagunça, muito bagunça. E aí, a gente vai descobrir por que que ele falou assim, é muito, muito bagunça. Solta. Ele é gringo, mano. Mas eu apostaria uma pequena quantia de dinheiro que ele tá inventando. Pausa. Nenhum americano fala assim, Nova York. Nenhum americano fala, é, it's, é, oeste de Nova York. Aí ele fala, eu, é, Connecticut. Aí ele fala, manda um, ele deve morar lá, deve estudar lá, tá ligado? Aí chegou aqui, botou na banca que ele é gringo, tipo, para levar as mulher para a gringa. É Connecticut. Aí ele manda um Connecticut, tipo, tomado. Aí ele continua falando sem sotaque nenhum. E aí, cara, a Lucilene, as mina, começam a dar trela pro cara, mano. Falando assim, nossa, como você fala bem português. Mas, tipo, o cara é brasileiro, é óbvio. Eu nunca vi gringo que mora aqui há 20 anos, não fala português igual esse maluco, que fala que só... Você vai ver. Solta. É como você ficar nervoso com ele. Não, eu tô aqui três semanas, cara. Tá três semanas. Obrigado. Eu estudei aqui um ano. Pausa. Estudei um ano na sétima série e falava português assim. Mano, ó, parece que o cara tem 13 anos de idade inventando que é gringo para pegar as mulher, mano. Cara, não existe um gringo que não fale, obrigado. O cara pode morar aqui 40 anos. Aí ele fala, obrigado. Aí ela fala, você fala bem português, e ele, ah, obrigado. Mas quer enganar quem, mano? Aonde vai? Solta. Não tem balada assim no Tóquio Unidos. Pausa. Que gringo fala, Estados Unidos. Não tem balada assim no Tóquio Unidos. É, meu, é, Estados Unidos. Os caras não sabem falar assim com essa malemolência. Estados Unidos. Solta. Não tem balada assim no Tóquio Unidos. Não tem. Não tem. O João. O João. O João. O que a melhor coisa do Brasil são as mulheres. Eu aposto que esse maluco chama João, mano. Aposto. A cara dele, ele poderia até parecer meio gringo. Ele é esse cara aqui. Mas aposto que ele tá inventando, maluco. E na boa, isso não pega. Você inventar que você é gringo, vai achando que a mulher... É, eu vou levar você pros Estados Unidos, João. É, e leva, né? Daí faz o que com ela lá, né? Vai que a mulher aceita aí, né? E o cara nem... Pelo amor de Deus, ó.